O ex-presidente Lula criticou novos vazamentos falsos e seletivos de informações sigilosas. Entrevista ao vivo concedida por telefone à rádio Meio Norte do Piauí, Lula disse que podem continuar investigando a vida dele, que não vão achar qualquer indício de corrupção. Alguém para ser preso nesse país deve ter cometido um crime e a polícia e a justiça tem que ter prova para condenar uma pessoa. Eu estou há três anos ouvindo falar o meu nome, eu estou ouvindo vazamento todo santo dia, toda santa hora, estou ouvindo alguém dizer que fulano vai dizer, que fulano vai contar, que fulano vai denunciar. Eu estou há três anos esperando. Há três anos. E eu volto a repetir para você, eu duvido que tenha um empresário neste país, qualquer que seja, daqueles que estão presos ou daqueles que estão livres, que possam dizer, alto e bom som, que um dia o presidente Lula pediu cinco centavos para eles ou dez centavos para eles. Apontado nas pesquisas com a maior intenção de votos para presidente em 2018, Lula falou sobre o futuro na política. Se for necessário, se o PT precisar, eu estou disposto a voltar a ser candidato a presidente da República outra vez. Eu, sinceramente, acho que o povo brasileiro tem saudade do tempo que eu fui presidente da República. Eles sabem que as coisas foram melhores, eles sabem que tinha um presidente que cuidava do povo, porque eu acho que a arte de governar é a arte de você cuidar do povo. Eu, sinceramente, acho que o povo brasileiro tem saudade do povo.